Meu nome é Alisson Américo, eu carguei na lista de sistemas e decidi aprofundar o conhecimento, na verdade, eu não sabia como é que seria e gostei bastante porque é mostrado com muitos detalhes o que outros cursos não mostravam, então você via de ponta a ponta, na verdade, do mais básico a você entregar um projeto real com tecnologias que as empresas estão utilizando ultimamente, de ponta a ponta, então foi algo muito minucioso, então agregou bastante valor para mim. Após eu ter feito o curso, antes de ter feito o curso, eu trabalhava nessa mesma empresa, na AgCenture, trabalhava com o VB, mas eu trabalhava com o Python pessoalmente, sendo que, depois que eu concluí o curso, surgiu uma oportunidade de migrar internamente na empresa para uma equipe que trabalhava com Python e inteligência artificial era algo completamente diferente do que eu já vinha trabalhando. E a stack do curso, ou seja, as coisas que eu já fazia no curso, foram exatamente o meu algo positivo para a entrada nessa equipe, então tudo o que eu fiz no processo seletivo foi basicamente o que eu fiz no curso. Então foi muito tranquilo entrar para essa nova vaga porque eu tinha esse conhecimento que o curso me disponibilizou. para aquelas pessoas aí que são novas, ou tem pouco conhecimento, ou já tem o conhecimento de Python, Django, ou afins sobre tecnologia, mas está querendo fazer o curso, está querendo saber como é que é o curso, assim como eu fiz, eu já tenho um conhecimento, mas não sabia como é que ia ser, se ia agregar algum valor para mim, eu recomendo, é algo do iniciante, é quem já domina a linguagem, porque você vai ver coisas minuciosas, coisas que eu lhe garanto que você não vai ver em um outro curso com tanto detalhe, com tanta dedicação, tanto empenho, né, e dúvidas, a qualquer momento aí, podem ser tiradas, então eu recomendo bastante, para mim mesmo, agregou bastante valor, e eu acredito que para você também.